alto olá amigos Mago se vai separar É separar Rúdia Rúdia Mago se vai É alto É Plexi Carabelo Si, ônibai É Plexi Rába Chuga nuve Mago se vai Brobe e a turi É Muno Fufa Mago se vai Chuga Aiju Raro Diga Mago se vai Chuga o cara Arba Chida Mago 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL